LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 7 O DILÚVIO O DILÚVIO durou quarenta dias. A água subiu e levantou a barca e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra e depois ainda subiu mais sete metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só cento e cinquenta dias depois é que a água começou a baixar. Somente Noé e os que estão com ele na terra. Somente Noé e os que estão com ele na terra. Somente Noé e os que estão com ele na terra. Somente Noé e os que estão com ele na terra.